Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Xembulo, eu tinha uma garruxinha 22, porque eu andava do Parque Pristo até a Vila Oliveira a pé meia-noite, eu namorava até as 11h30, aí eu tinha que sair a pé, era longe, e não tinha ônibus, era a pé, então eu tinha uma garruxinha, colocava ela aqui dentro, tirava as balas com medo que ela estourasse alguma coisa aqui dentro, e colocava as balas no bolso, se um cara viesse para cima de mim, eu falava, espera aí, deixa eu colocar as minhas balas aqui, mas não tem necessidade, quem não sabe usar arma? Eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem, eu não acredito, eu tenho 76 anos, nunca tive interesse de ter uma arma.